Como o tema do festival desse ano são em tempos diversos, a curadoria tentou trabalhar de forma abrangeira essa diversidade que o cinema pode propor. Essa diversidade que eu digo não é só na questão do tema, o gênero de cinema, mas sim de produção, de época, de estilo. A gente tentou abarcar um pouco do cinema que não é passado em mostras, em festivais. Então o cinema erótico, por exemplo, dentro de uma mostra que vai abarcar principalmente os primeiros anos do cinema. Uma mostra também um pouco mais de cinema experimental, ou seja, o que a galera do Brasil está propondo no sentido de novo estilo para o cinema. São filmes que vêm para incitar o público a discutir qual é o lugar do cinema no Brasil, qual é o seu papel. Será que a gente ainda está tanto focado naquele problema do gargalo da distribuição? Será que a gente ainda fala só de um cinema colaborativo? Ou a gente já tem um cinema atingindo os grandes públicos e as grandes salas de cinema? O que é o cinema? O que é o cinema? O cinema? O cinema? Legenda Adriana Zanotto